Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Pra sair e continuar, beleza? Então, mano, vamos arrebentar O botão de gostei que esse vídeo chegar, ó A 15 mil likes eu faço um outro Mano, de meia hora Mas um, mano, nervoso Pra você, né? Então, mano, vamos arrebentar O botão de gostei, se inscrever no canal E ativar o sininho, né, mora, galera? Então vem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, mais um dia vim aqui nesse Covil desse urutimaro E não encontro ele aqui, será que ele abandonou esse lugar? Nunca mais vai voltar pra cá? Ai, meu Deus do céu, eu preciso Fazer alguma forma de encontrar ele Porque, se não, meu filho já era Eu não posso deixar meu filho crescer com ele Ai, o que ele pode se tornar Meu filho se ele crescer com o urutimaro Mas tá Ai, meu Deus do céu, eu não Você Você pegou meu filho Então quer dizer que Bolt tentou me enganar Ai, você pegou meu filho Eu nunca vou te perdoar por isso Vem até mim Você quer lutar contra mim? Eu vou acabar te matando Se você não vai devolver meu filho agora Você tem certeza que você pode me matar? Eu vou te matar Eu tenho certeza disso O teu tio Sasuke te ensinou bastante coisa Ai, você não me provoca Venha Você não me provoca Você não me provoca Você não me provoca Você devolve o meu filho agora Vem aqui Eu vou acabar te matando Espada de raio Espada de água Ah, então você controla todos os elementos da natureza, então Venha, vai Venha nessa água aqui Quero ver se você consegue Será que você é páreo para isso? Será que você... Será que você é páreo para o meu Rasenga? Será que você é páreo para ele? Vai, venha, venha nessa água Rasenga! Onde é que você foi? Você nem consegue ver meus movimentos Ai, como que você consegue me acertar de longe? Cadê você? Vem aqui, eu vou acabar te matar Se você não devolver o meu filho Devolve o meu filho agora Antes que eu acabe com a sua vida Ele está em um lugar bem melhor Ele é meu Ele não é seu filho Ele é meu Filho, você me devolve Suido Caia na minha armadilha, venha Você me devolve o meu filho Ele é meu agora Ele não é seu Ele não é seu Ele é meu filho Ele é meu Ele é meu Ele é meu Ele é meu Ai, eu vou matar você Cadê aquele covarde do Sasuke? Ele não vai aparecer mais? Não importa Se você é um senil lendário Você para de falar do tio Sasuke E também para de Pegar o meu filho Ele não é seu Eu passo a te acertar de longe Você não consegue nem me acertar de longe, é? Ah, não? E se seu Rasenga é muito fraco Você está falando que o meu Rasenga é fraco? É muito fraco Eu vou fazer um Rasenga aumentado Então para você ver Venha então Venha então Quero ver se você é páritão para esse Rasenga Você me irritou, Rortimaru Como ninguém nunca me irritou nunca na vida Você mexeu com o meu filho Ele é uma criança Você mexeu com a minha família Sarada, eu estava bem machucada, né? O que você está falando? Repete Repete Se você for um ninja de verdade A Sarada estava bem machucada, né? Foi você que fez aquilo com ela? Foi você que fez aquilo com a minha mulher? Ela não queria dar seu filho, né? Eu tive que fazer umas coisas Ah, é? Ah, é? Então Tome esse Rasenga aumentado 100 vezes Toma Como você pode ter esse poder? E salva outro Rasenga aumentado outro Ah, ai Venha que você vai enfrentar minha espada De água Vem cá Eu vou te dar o golpe final agora, Timaru Não me importa se você é um serenlendário Se você é quem você Não ligo Eu quero ver Vou colocar meu corpo para você, vai Dá seu golpe Eu quero ver se você consegue Esse é meu último golpe em você Nem que seja a última coisa que eu faça Esse é seu poder máximo, então? Não Esse é meu poder máximo! Ah Será que eu derrotei ele? Será que eu... Eu acho que não Eu acho que não Mas por que ele viria até mim? Como se não quer nada Alguma coisa Ele estava testando Mas tá Vou voltar para a vila agora Eu tenho que avisar o tio Sasuke sobre isso Ai meu Deus do céu Deixa eu voltar Ai, cheguei na vila Eu preciso avisar o tio Sasuke Que eu acabei de batalhar com o Toro de Mara Ele não vai nem acreditar nisso Ai meu Deus do céu Tá Deixa eu falar com ele Muito bom Por que que você está na minha casa? Eu estou vendo o programa ali Olha que engraçado o cara dançando Tio Sasuke, eu acabei de derrotar o Orochimaru Você está vendo televisão A gente tem que salvar o meu filho Vamos Tá atrasado, hein? Por que? Eu já salvei seu filho Você salvou meu filho? Lógico Como assim você salvou meu filho? Poxa, eu fui até onde estava E salvei ele Mas Ah, então o Orochimaru Ele vacilou de ter Deixado o meu filho sozinho Mas você não teve que derrotar ninguém? Ah Ah Tinha um capanga lá do Orochimaru Era tipo um clone dele Daí eu derrotei ele Peraí Por que você está falando isso? Você foi invadir a base do Orochimaru? Não, eu fui lá ver se meu filho não estava lá de novo E quando eu fui sair Ele estava lá na frente O Orochimaru estava lá na frente? Sim E eu derrotei ele Parece que ele morreu Mas você me falou que ele era imortal Lógico que ele não morreu, né? Boruto Tu acha que o Orochimaru vai morrer? Ah Então ele vai voltar, né? Vai E eu acho que ele vai voltar Mais bravo ainda Tá, mas agora Imagina se ele fizer um pacto Com os outros Tsutsukis Isso é verdade A gente tem que tomar muito cuidado com isso Porque antes era dois inimigos Se for três inimigos Daí a gente está muito ferrado Tio Sasuke Então Tá, mas tudo bem Eu preciso lavar meu filho agora Ah, eu ouvi a carinha dele pela primeira vez Não, não, não O senhor vai ficar aqui Por quê? O senhor já esqueceu? O que que eu fiz agora? Ai meu Deus O que que eu fiz agora? O senhor esqueceu de botar um nome nele Nossa Com tudo isso que tá acontecendo Eu até esqueci de pôr o nome no meu filho É Tu tá chamando só de filho Quer que eu coloque de Bolt o nome dele? Não, 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 não A gente tem que pensar num nome Hum Vamos pensar Vamos pensar Hum Kakashi Por que eu colocaria o nome do meu filho de Kakashi? Ah, ele tem cabelo cinza? Parecido? Não Eu não vou colocar o nome do meu filho de Kakashi Já existe um Kakashi Eles vão achar que o meu filho é um ninja copiador também Já sei Já sei Como? Sasuke Eu não vou colocar o nome dele de Sasuke Sasuke por que não? É tão bonito o nome Não, não vou colocar o nome dele de Sasuke Jr Ah, não Então Hum Tô pensando Charuto Charuto não Não Charuto não Hum Charuto Hum, é legal o nome Hum É legal o Charuto Eu já aceito o Sasuke O que? O nome dele vai ser Saruto Saruto? É Ah, entendi Sabe por que? Hum Você e a Sarada começam com Sa Não é Sasuke e Sarada Sa Sim O meu e o meu pai acaba com Ruto Então Boruto Sarada Sasuke Junta tudo Saruto Nossa Vai ser uma homenagem pra todo mundo Só minha mãe Que acha que vai ficar um pouco brava, né? Ah Sua mãe Ele vai carregar já o Biakugan Então já tá de boa Ah, isso é verdade Mas tá Saruto Saruto Ai, meu filho Eu vou lá ver ele agora Tu Sasuke Eu vou lá ver ele Não Por que? Porque eu que vou te levar até lá Então tu vai ficar aqui Eu vou fazer o almoço E daí a gente vai, tá? Ah, eu não posso ir lá agora? Lógico que não Ah, tio Sasuke Eu quero ver meu filho Por que que seu pai fez uma escada tão ruim pra subir? Ai, isso é verdade Tá, então meu nome do meu filho vai ser Saruto Eu tô muito feliz com isso Eu não tô nem acreditando Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu quero muito ver ele Eu quero muito ver ele Mas onde que ele pode estar agora? Hum, se ele acabou de chegar na vila Eu acho que ele tinha que ter uma recepção, né? Porque ele é neto do Hokage Eu vou falar isso com o tio Sasuke Eu vou falar isso com o tio Sasuke Tio Sasuke O que? Pensei numa coisa A gente vai fazer uma festa de boas-vindas pra ele Ah, é lógico que a gente vai fazer, né? Ah, e isso eu vou esfregar na cara do Notimaru ainda Guarda isso, tio Sasuke Eu não quero isso, não Tá Lógico Então eu vou começar a organizar a festa de bem-vindas do Saruto Ai, meu Deus do céu Eu tô muito feliz com isso Eu tô muito feliz Não esquece de fazer proteção, hein? Ah, tá bom Ai, meu Deus do céu E agora a gente tem que tomar cuidado mais do que nunca, né? Se eles vierem, souberem que eu tô com o meu filho de volta Eles vão vir muito atrás Mas tá Amanhã eu vou ver ele, então Ai, meu Deus do céu Eu não tô nem acreditando nisso Buruto! O que foi? Eu esqueci de uma coisa Muito importante O quê? O quê? O quê? Aquele espião ainda tá na vila Isso é verdade A gente tem que tomar cuidado, Sasuke Então a gente tem que pegar aquele espião e prender logo Isso é verdade Antes da festa Sim Tá bom Eu vou dormir agora Tô bem cansado, tá bom? Boa noite, Buruto Boa noite